Bom, boa tarde, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, sabemos que Portugal tem elevado as taxas de consumo de peixe e a produção do pescado nacional não suprime as necessidades dos consumidores. Isto não deixa de ser um problema, é uma enorme oportunidade que pode potenciar o crescimento deste setor e permitir uma melhoria das condições de vida dos nossos pescadores. É neste contexto que interpretamos a necessidade de um desenvolvimento das artes das pescas tradicionais, como é a arte chávega, de forma responsável, não deixando de ter uma visão de proteção e preservação de recursos marítimos. Sabemos como são importantes as artes tradicionais da pesca na valorização da economia local, através da garantia e criação de emprego, da criação de melhores condições da vida dos pescadores, das suas famílias, assim como sabemos como é importante envolver os vários agentes, nomeadamente as autarquias, na construção deste processo. Também sabemos que num passado recente, muito foi referido e prometido e muitas expectativas foram criadas aos pescadores da arte chávega, mas, objetivamente, pouco ou nada foi feito. É, pois, muito importante a decisão que vai ser tomada por este Governo, divulgada esta manhã, na reunião do Governo com os pescadores, para permitir que seja uma realidade, a exceção, no primeiro lance, nesta arte de pesca artesanal. E gostaria aqui de lembrar quão importante foi o trabalho desenvolvido pelo grupo de trabalho anterior, no anterior Governo, e que a Senhora Ministra, assintosamente, disse numa reunião que houve, que era um trabalho irrealista e, portanto, iria colocá-lo de parte e nomeou, não, estou a falar do Governo anterior. A Senhora Ministra do Governo anterior foi o que eu disse, assintosamente, numa reunião que tivemos aqui, disse que iria colocar essa decisão do grupo de trabalho porque era irrealista e, como tal, iria nomear um novo grupo de trabalho, que seria do Instituto Nacional do Mar, que, passado muitos meses, não sei qual foi o trabalho. Portanto, Senhora Ministra, o que tem sido feito para valorizar as artes tradicionais de pesca, bem o que tem sido feito para envolver os demais agentes locais, nomeadamente as autarquias, na valorização da pesca tradicional, gostaria de saber. E, para terminar, por outro lado, sabemos que é fundamental e determinante procurar garantias de uma exploração sustentável dos recursos aquáticos. por isso, gostaria de saber, fazer um ponto da citação, do processo de limitação das áreas marinhas protegidas, essencial para preservar o estoque no contexto nacional, bem como o que preconiza relativamente à evolução deste dossiê para os próximos anos.